Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like meus amigos e minhas amigas do youtube Pessoal beleza, hoje 30 de setembro de 2020, agora são exatamente 16 horas e 21 minutos Deixa eu dar uma passadinha lá de cima aqui, aqui em cima meus amigos, eles estão fazendo os trabalhos lá no cantinho ali Lá no canto lá, lá onde tem essa cavadeira hidráulica Aqui, rapaziada aqui e tal, que negócio todo aqui Eles estão fazendo os trabalhos aqui Vamos dar um chego lá em cima, lá no cantinho ali Lá onde está aquela escavadeira hidráulica ali Vamos ver O que essa escavadeira está arrumando aqui Aqui é exatamente o local onde tem a lenha e tal, que negócio todo, a lenha do churrasquinho Churrasquinho nada, churrascão Aqui não tem quim não, aqui é cão, churrascão Muita carne, muita, muita festa Olha só Exatamente aqui ó Escavadeira, ah, escavadeira está aqui com a mão Enfiada no chão aqui ó Está esperando o caminhão chegar O caminhão ali e tal Escavadeira começou a movimentar aqui agora Vamos ver para onde que ela vai Ela vai dar uma movimentada aqui ó Será que ela vai Pegar a terra aqui Encher o caminhão Está aqui na beiradinha aqui ó Isso parece um escorpião Anda igual escorpião Olha lá E é isso mesmo lá Está juntando a terra aqui ó Pessoal da escavadeira hidráulica Pessoal da escavadeira hidráulica meus amigos É bom de serviço, bom, mas bom mesmo Vamos descer aqui ó Esperando aqui ó Passar aqui por trás aqui ó Vamos descer, serra abaixo aqui ó Aqui tem um morro aqui Vamos descer aqui ó Olha só Passar por cima dessa lenha Aqui embaixo aqui ó Escavadeira está enchendo Os caminhões Com areia Vai levar lá para aquela rapinha Olha só O caminhão está parado aqui ó Esperando só a escavadeira hidráulica Encher a mão E colocar a areia em cima do caminhão ali ó O caminhão está aqui paradinho Esse caminhão pipa acabou de virar aqui ó Ah, estamos olhando lá Apagando um pouco da poeira É poeira demais hein Solta bastante quente Onde que eu estou? Aqui está uma sombra, tranquilo e tal Que negócio todo Mas ali ó Aqui dentro aqui ó Você está doido? Aqui dentro aqui meus amigos Põeirão brabo Brabo, mas brabo mesmo O girico estava Estava gradeando lá embaixo Ela já subiu O caminhão continua molhando ali ó Passar a beirana aqui ó Deixa eu dar uma olhadinha na portaria aqui Fica na portaria Se eu não olhar na portaria O pessoal brinca comigo O pessoal reclama Que não olha para a portaria e tal Que negócio todo Olha lá Portaria ali pessoal Não tem ninguém ele não Olha lá Olha que o vento está forte e tal Que o drone incapaz de vir embora Voltando aqui agora de ré Olha só Voltando aqui Voltando de ré Lá no fundo Lá está a escavadeira hidráulica Os trabalhos aqui no Opa Andando rápido demais Espera aí E aqui ó Em cima aqui ó Escavadeira Enchendo os caminhões ali De areia Para levar lá Para aquela rapinha Lá embaixo E eu estou voltando aqui de ré Voltando aqui ó Voltando Voltando com tudo Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Deixa seu like Comente Compartilha E desde já O meu muito obrigado E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do YouTube Um abraço pessoal Fica com Deus todo mundo Eu Ah eu Estou voltando aqui de ré Aqui meus amigos Um abraço A todos